Boa tarde a todos e a todas. Vou tentar ser sucinta relativamente àquilo que é o dossiê, provavelmente ocupar o maior tempo de debate nesta última sessão plenária de Estados-Burga, antes das eleições, e que tem a ver com o leão bancário. Tem sido apresentado como sendo um passo gigantesco em que é a Constituição Europeia e tem sido apresentado também como a solução para todos os males que enfrentamos. Se fosse assim tão simples, os próprios serviços do Parlamento não teriam tido a preocupação de fazer um desenho para os membros da Comissão de Assuntos Económicos e Ministários e precisamos de um desenho que, de facto, não é simples. Não é simples nem o que diz relativo ao meu bancário, nem aquilo que são as promessas que se diz que a União Bancária cumpre numa situação de resposta à crise. Se nós olharmos, nós temos na União Europeia países que fazem parte da Zona Económica Comum, temos países que fazem parte dessa Zona Económica Comum, mas não são membros do leão, nem estarão sujeitos ao mecanismo de supervisão comum. Depois há outros que não são membros do leão, mas que estarão sujeitos ao mecanismo de supervisão comum. E depois temos a Zona Euro e depois temos as instituições europeias. Eu sei que isto é difícil de ver, mas basicamente é assim que se procura representar esta solução tão simples e tão eficaz como a União Bancária. E depois, como se fosse um gráfico mesmo de tipo de queijo, temos qual é a parte que fica responsável o Banco Central Europeu, a Agência Europeia Bancária, a Comissão Europeia e depois temos aqui apenas a parte do risco sistémico que é minoritar-se. Eu só quis mostrar um desenho que aliás há muito mais, vocês não podem ver, peço desculpa por isso, mas quis só mostrar um desenho. Porque, de facto, aquilo que é a promessa da União Bancária é uma promessa que chega com muitos anos de atraso, mas sobretudo não resolve os problemas sistémicos que nós enfrentámos a seguir à crise. O que nós criamos com a União Bancária é um superlap. O Banco Central Europeu passa a ser a instituição não democrática mais poderosa no mundo. Não há sequer nenhum equivalente a nível de outros bancos centrais, de outras regiões do mundo. Para além disso, o que nós temos aqui também é um sistema que não corrigiu nenhuma das deficiências da arquitetura do Brasil. E temos, além disso, um instrumento que não só não põe a finança em ordem, como foi prometido assim que a crise do sistema financeiro ocorreu, como na realidade ainda não começou a pôr a finança em ordem. E é isto que é basicamente o resultado da proposta da União Bancária. É de que nós teremos um pouco mais do mesmo, desta vez com supervisão dos bancos, mas uma supervisão que, como disse, fica a cargo do Banco Central Europeu, que passa a ser o banco todo poderoso no contexto europeu sem nenhum tipo de controle democrático. E a única boa notícia, a única, todo o pacote que foi aprovado, tem a ver com a criação do Fundo Europeu de Resolução Bancária. Ou seja, começa a pensar-se finalmente num mecanismo que coloque os custos das dificuldades da banca e das falências associadas à banca nas contas do setor financeiro e não dos contribuídos. Mas até mesmo a única boa notícia que nós tivemos neste pacote só estará concluída daqui a oito anos. E em oito anos muita coisa pode mudar. E em oito anos muita coisa pode correr mal e muita gente poderá mudar de ideias. Portanto, o que eu tenho a dizer em conclusão relativamente a este projeto é que começa a ser cada vez mais insuportável a forma como todas as reformas que poderiam tornar a Zona Euro e a União Europeia em projetos viáveis são sistematicamente protelados e as decisões que são tomadas são aquelas que afastam cada vez mais os cidadãos da capacidade síria sobre as suas vidas.